Colidiram por volta das 13h30 desta segunda-feira este Civic e o Fiesta na Rua Jaceretã, esquina com a Rua Tupinambá, no bairro Parzianelo, em Pato Branco. Cada veículo, dois passageiros, além dos condutores. Sofreram ferimentos os passageiros dos dois carros. Equipes do SAMU e do SEAT estiveram no local para prestar socorro. Um casal de idosos do Civic e duas crianças que estavam no Fiesta. Os quatro foram encaminhados para atendimento médico.